colocando em prateleiras, fará com que vocês, comentaristas, nos apontem o maior, quer dizer, fará com que vocês nos apontem o segundo maior jogador brasileiro da história. É, o Wagner Ribeiro disse que não, ele já não é um Pelé, é o maior. É, segundo o Wagner Ribeiro, mas assim, indo de uma lógica diferente da do Wagner Ribeiro, acredito que vocês vão escolher o segundo maior da história, porque o primeiro tá escolhido, tipo o Pepe, né, que é o maior atireiro da história do Santos, porque o o ET não conta. O maior atireiro vivo, né? É, o maior atireiro vivo. O humano, não, o vivo não, o humano. O humano, o humano, o humano. Ambos vivos. Ambos vivos e o único humano aí. Maravilhoso. Dos dois é o Pepe, porque o Pelé é outra história, enfim. Aliás, que ser humano que é o Pepe também. Também. Gigante, gigante. Seu Pepe, seu Pepe é maravilhoso. Esse aí, toda vez que eu encontrei ele, fazia, né, agora vou poder voltar a fazer, de abraçar e dar um beijo no rosto. Esse é... Esse merece. Grande, grande contador de histórias, né? Grande contador de histórias, grande figura do seu Pepe. Contador e feitor de histórias, porque ele sabe... Ele traz isso. Ele, ele foi um... Ele realmente, vai querer você, Pepe. Ele tem ele lá. Exatamente. Estava lá mesmo. Então, pessoal, prateleiras, colocamos aí os nomes de gerações... Manda pra nós, todos. De gerações passadas, de gerações atuais, enfim. Então, ó, vou ler todos pra vocês e a produção também enviará pra vocês. Deixa eu pegar a minha... Já mandou já, tá marrado com você, irmão. Então, a listola é essa. Garrincha, Zico, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rivaldo, Rivelino, Carlos Alberto Torres, Sócrates, Jaizinho, Gerson, Newton Santos, Leônidas da Silva e Kaká. Tá? Então, Pelé não entra nessa brincadeira. Pelé é o maior. Então, tirando o Pelé, qual o maior jogador brasileiro da história? A brincadeira é com vocês. Produção, é aquele mesmo esquema? Peraí, só pra colocar. A gente já pode começar colocando Garrincha em primeiro, só pra... Não sei, não sei, não sei. É melhor, vamos fazendo de baixo pra cima. Não, guarda o spoiler. Guarda o spoiler. Vamos fazer de baixo pra cima. Vamos fazer de baixo pra cima. Produção, qual é a divisão... Qual a divisão correta das prateleiras, produção? 5-5-3-1, tá bom? De baixo pra cima. 5-5-3-1. Já bota o Garrincha, né? Esquema o meu tabuzeto. Calma, 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 Vitor. Você tá queimando largada hoje. Não sei se vai ter consenso. Não sei, não sei. E uma pena que não pegaram aquela... Aquele seu... Primeira, primeira aparição hoje nos bastidores, que tava bonito, hein? Democraticamente. Se o Garrincha não ficar na primeira prateleira, eu saio do programa. Calma, calma. Escuta, nós vamos abrir... Já está avisado. Não formiguei. Mesmo eu ter o razão, não formiguei. Exato. Aliás, quando que volta esse fujão, hein? Não sei. Está em Lins. Local incerto e não sabido. Fujão. Ricardinho, vamos lá. Nós vamos começar essa última prateleira com o Neymar? Não. Não? Vamos começar a última prateleira? Pra já fazer o negócio ficar bom? Com o Sócrates. Doutor Sócrates? É. Doutor Sócrates. Alguém compra? Só pra dizer uma coisa. Da minha lista, faltou o Falcão. A não ser que eu não tenha visto. Ou ouvido. Não está aqui, não. Não está, não está. Não está. Pra mim, o Paulo Roberto Falcão deveria estar. O Sócrates está na lista? Está na lista. Está na linha aqui. Sim, senhor. Está na figurinha. Sim, senhor. Na lista está. Na lista está. É que eu estou vendo. Mas tem razão. Não está na figurinha mesmo, não. Não estou vendo o Sócrates. Não está mesmo. Tem razão. Claro. E aí, graças a Deus, estamos aqui no Deplacan, no Deplacov, da Bulgária. Porque daí é difícil achar tantos jogadores na Bulgária. Está faltando justamente a figurinha do Sócrates, né? Só faltou só essa, né? Eu nem tinha olhado a figurinha. Eu fui aqui no Zap Zap que me mandaram. É, são 15 nomes e tem 14 na tela. Tem 14 figurinhas na tela, a gente vai colocar isso. E só para deixar claro, nós vamos falar aqui de grandes jogadores, tá? Vamos ficar aí com a prateleira e tudo, mas são grandes jogadores. E vai faltar, e vai faltar, como eu, por exemplo, estou citando. Não estou dizendo que isso é um absurdo, mas eu, para mim, consideraria sempre o Paulo Roberto Falcão. Seis. Perdão, Mauro. Entre eles. Tinha que ter o Falcão, com certeza. Meia. O que você me deu agora, ô Jorge? Não, não, não. Não, não. Não está 6 a 0, está 4 a 0. Meia, meia. Poxa, chega de dor, né, Ricardinho? Chega de facada. Seis, 5, 3, 1, tá? Seis embaixo. Tá. Cinco, 3, 1, porque são 15 nomes. Eu acho que o Sócrates já foi comprado, né? Foi, o Vitor Sérgio comprou, Sócrates entrou. É, eu botaria Sócrates e, olha, e aí todos são maravilhosos, gente. Eu botaria Sócrates e, para botar mais um, para mim, o Falcão, inclusive, estaria bem acima. Além de não estar, eu botaria bem acima. Aí, Domingos da Guia, aí vai na categoria Leônidas, zagueiro e tal, mas Domingos eu acho que é um cara que poderia estar o Domingos da Guia, mas vamos lá, para não ter bem, vamos se ater aos nomes, né? Sócrates e colocaria Cacá. Ah, compradíssimo. Opa, então Sócrates e Cacá já entraram. Em 2007, mas Sócrates e Cacá. Tá, avisando só a galera que já vamos colocar a figurinha do Sócrates, então vai ficar certinha a prateleira. A produção já está consertando, beleza? Mas já entraram. Fala um aí, Vitão. Ó, Sócrates já entrou lá em cima, né? A gente vai ajustar. Então já entraram Sócrates e Cacá. Faltam quatro. Mas aí tirou o Carlos Alberto. Ah, vai, vai colocar, vai colocar. Fiquem tranquilos. Então aproveita e bota o Falcão também. Mas o Falcão não está, deixa eu ver. O duro é fazer a arte. Falcão não está, Falcão não está. Falcão não está. Tá, e tudo bem, pode ou não está, enfim. Vou repetir para ajudar vocês, ó. Carrincha, Zico, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rivaldo, Rivelino, Carlos Alberto Torres, Sócrates, Jairzinho, Gerson, Nilton Santos, Leônidas da Silva e Cacá. Então faltou uma coisa, não tem o Didi? Não tem, não tem o Didi. Meu Deus, gente. Aí eu só não me retiro com respeito. O Didi é o maior jogador da Copa de 58, mas jogou mais do que o Pereira, do que o Garrincha. Ô, Prodúsa. Fundamental em 62, jogou no Real Madrid, cara. É um abs... Aí, momento, Bruno Formiga e Vitor Sérgio. É um absurdo no teu Didi. Ô, Prodúsa, não tenho nada que sair, mas quando for fazer isso aí, dá uma consultada em Maurito! Não, não, não é consultada, é apenas opinião minha. Não, sim, é pra você não. Mas eu vou deixar claro. É um puta absurdo no teu Didi. Tentei, produção. Faltam quatro nomes nessa prateleira. E não tô nem falando do Zizinho, que aí é muito tiozão, porque o Zizinho, inclusive, é o líder do Pelé. Quatro nomes na prateleira de baixo, eu quero que vocês apresentem agora. Vai, Vitão, dá um nome aí, velho. Dá uma sugestão aí, alguém. Leônidas. Leônidas. Sim. Tá. Acho que o Leônidas era um jogador à frente do seu tempo, um cara importante para a popularização do futebol, inclusive, artilheiro da Copa de 38, mas acho que dentre essas prateleiras de altíssimo nível, acho que ele fica na última. O Jairzinho fez uma Copa de 70 espetacular, né? Jairzinho foi o melhor jogador da Copa de 70, do melhor time de todos os tempos, o cara chutou sete bolas em gol e fez sete gols em uma Copa do Mundo. É, eu fiz de colocar, não, vai ter incoerência, nem incoerência, vai ter injustiça sempre. É, eu questiono isso do Jairzinho, sou o melhor, mas ele realmente foi espetacular. Não, para mim foi o melhor da Copa. Mas o Dura vai colocar quem? Colocar mais três, né? Alguém comprou o Leônidas, do Vitor Sérgio? Não, eu não compro jamais o Leônidas também. Eu compraria ele se você comprar. Ricardinho compra. Então entrou o Leônidas, faltam três nessa prateleira. Eu falei Jairzinho aqui, vamos ver se um dos dois compra, vai. Não compro. É, Dura, agora já tem gente que não tem como não comprar. Então infelizmente com dor no coração, o Jairzinho já bota o meu, dos maiores ídolos meus. Melhor jogador do mundo em 99. Não, você comprou ou não comprou? Um dos três. Bom, bota o Jairzinho. Tá. E vou botar um cara que é uma maldade, porque eu falei pra mim, desde 1930, nenhum outro jogador esteve entre os três melhores do mundo em duas Copas seguidas, uma em que ele foi vice e outra em que ele foi campeão. Mas com dor no coração, bota o Rivaldo. Assim, eu não boto o Rivaldo agora também não. Eu acho que em termos de maior, já que é maior, maior pressupõe conquistas, né? Não só qualidade, pressupõe conquistas. Tá. O Zico tem que entrar na última, pô. O Zico não ganhou nenhum título com a camisa da seleção. Já que é maior, o Zico tem que entrar na última prateleira. E eu tô falando do meu maior ídolo, pô. Só, né? Tô falando do cara que é um super-herói pra mim, mas... Não, você tem um critério interessante, sem dúvida. Se é maior... Sim, também nesse aspecto é bem... Então tu vai ter injustiça sempre. O Zico é... Aliás, é uma injustiça no futebol, já disse o Fernando Calazan. Azar da Copa mesmo é não ter tido um Zico como merecia, pelo menos em 82. Então, ó... Zico entrou, né? O Zico também, né? Eu não compro o Rivaldo. Eu também não compro o Rivaldo. Rivaldo, então, não entrou. Tá. Então a gente tem. A gente... Falta um. A gente tem. Falta um. Cacá, Leônidas, Jairzinho, Sócrates e Zico nessa última prateleira. Olha o nível dos caras, cara. É muita gente boa. Graças a Deus, cara. Como é bom o futebol brasileiro. É complicado porque... É complicado porque... Ali você tá falando maior e tudo. Com todo carinho, com todo carinho, com todo carinho, com todo carinho, última prateleira, Neymar. Não, eu também não compro, não. Eu compro. Rapaz... Mauro, vai ter que ser você, Mauro. Só pra saber aí. Tem mais um ainda, né? Tem mais um. Já estão. Faltam. Faltam ainda. Faltam. Carlos Alberto, Garrincha, Gerson, Neymar, Newton Santos, Rivaldo, Rivelino, Romário, Ronaldinho Gaúcho e Fenômeno. O Neymar tem que estar... Diante dessa galera aí, o Neymar tem que estar na última prateleira. Ah, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que na de cima, certamente, né? Na de cima, certamente. Agora aí... Vocês é que tem que resolver, mas eu tô dentraço com o VSR nessa aí. Dentraço. Inclusive, eu acho que a gente já deveria ter aberto a prateleira com o Neymar, mas enfim. Ô, Luizinho, calma. Pode ser Neymar, pode ser Neymar. Embora eu colocasse antes o Rival, pode ser Neymar. Tá bom. Eu tô pensando mais no potencial do Neymar ainda, que virá pela frente. Mas é que a gente tá fazendo hoje, né? Que dia que é hoje? Se ele arrebentar na Copa do Júnior... Não, eu sei. Por exemplo, o potencial do Melônidas daqui pra frente é complexo. Pra deixar claro, dia 25 de janeiro de 2022, dia que o Palmeiras ganhou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pronto. Isso aí. O primeiro grande título do Hendrick. Pronto. Isso. Tá. Então fechamos essa prateleira, né? Isso. Agora são cinco na prateleira de cima. Cinco nomes. Eu abriria com o Gerson. Não sei se os meninos compram aí. O Gerson jogou demais em 70, mas jogou de menos em 66. Todo mundo jogou pouco na Copa de 66. Tem que colocar quatro caras. É, mas vai, vai. Pode ser o Gerson. São quantos nessa? Cinco? Cinco. É, então. É. Tem jeito. Então, deixa eu ver. É... Um, dois, três, quatro. É, cara. Eu acho que entra aí, com certeza. Ronaldinho Gaúcho, Gerson e Rivaldo. Mas vamos de um por um. Calma, vamos lá. Eu acho que aí, Gerson, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo estão nessa, com certeza. Cara, assim, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser uma loucura. Muita gente pode achar que eu sou maluco. Também não é nenhuma novidade. E acho que o Carlos Alberto aí também. Pra mim, o Rivaldo, na carreira toda, jogou mais que o Ronaldinho. Eita. O Rivaldo jogou demais também, mas assim, é. Na seleção, é verdade. Na seleção, o Rivaldo jogou melhor. É que se você pegar a carreira como um todo, né? Não sei, hein? Na seleção, sim. Agora, na carreira como um todo... O que o Rivaldo jogou no Barça, gente? Sim, mas o Ronaldinho jogou mais no Barça. Muito mais no Barça. Mas quanto tempo, né? Inclusive, o time era melhor também, mas também é melhor porque alguém é dele, né? Ele jogou mais que o Rivaldo no Barça. Jogou mais que o Rivaldo no Milan, apesar dos dois terem deixado a dele já lá. Então, assim. Eu acho que nessa prateleira, com certeza, com essa prateleira. Pode colocar os dois. Rivaldo, Ronaldinho, Gerson e Capita. Carlos Alberto Torres. Com certeza. Eu entro com o Carlos Alberto Torres, mas não é ressalvo. Apenas um detalhe. Para mim, é o maior lateral direito da história do futebol mundial, o Carlos Alberto Torres. Hoje, Mauro, eu fui levar, eu sou para fazer o exame logo cedo. Oito da manhã, em frente ao CT do Santos, né? Ali na Santa Casa. E eu parei o carro na frente do CT. Na frente do Santos. Na frente da pintura do Carlos Alberto Torres. Então, ó. Feito pelo genro do Clodoaldo. Exato. Dos nomes sugeridos pelo Vitor, o Mauro comprou o Carlos Alberto Torres, certo? Não, vou ter que ser esses quatro que nós falamos. É, com essa decisão que é o maior, pra mim, é o maior traduíto da história do futebol mundial, Carlos Alberto Torres. Ricardinho comprou também? Ricardinho comprou também? São quatro que a gente botou aí. Ronaldinho, Rivaldo, Rivaldo, Carlos Alberto Torres e quem mais? Gerson. Gerson. Então, falta um só nessa prateleira. Quem que tá sobrando ainda? Vamos lá. Tá sobrando. Garrincha, Ronaldo, Romário, Rivelino e Nilton Santos. Nossa, Garrincha, Ronaldo, Romário, Rivelino e Nilton Santos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou votar pela posição. Porque eu gosto dos caras um pouco mais da frente, assim. Então, vou ser obrigado, Nilton Santos, mas sei lá, muita convicção. Pela posição, entendeu? Ai, 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 ai. Acho que, enfim, acaba... É porque, cara, o Nilton Santos é muito importante para o futebol brasileiro. É muito enciclopédia, não é verdade? Ele é muito importante para o futebol brasileiro. Vou perguntar para vocês. Vou perguntar para vocês. Tô tentando, sem querer. Vou perguntar telepaticamente para o Rivelino. O Rivelino vai votar no Nilton Santos. Puta, era isso, Mauro. A pergunta era essa. Nilton Santos ou Rivelino? Essa era a pergunta. Era essa. É. Assim, e para dizer, o Rivelino... Para mim... Na hora que ele jogou no maior rival, né? Mas o Rivelino se transformou pessoalmente em um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. E ele conseguia jogar mais até do mundo do que o maior ídolo divino do meu time, né? Então, para você ter uma ideia, né? Antes que eu seja cancelado de novo pela defesa do Palmeiras. Assim, o Rivelino é um monstro, cara. O Rivelino é um negócio genial. Ele conseguiu se encontrar, não. Aliás, a contrária... Contra gosto. Aliás, tudo é contra gosto do Rivelino, né? O Riva, a gente ama, por exemplo, o mau humor característico, né? Ele não queria jogar ali, jogou demais em 70, né? Gênio. Mas, assim, de boa. Claro que é o apelido, tal. O homem é enciclopédia, né? E o homem, aí pegando a genialidade da função, o Nilton Santos foi o primeiro e melhor a apoiar o ataque, né? Aí era a minha dúvida, né? Até pela genialidade, a enciclopédia está acima, tá? Por isso o meu voto. Eu também... Eu vou votar... Depois o Nilton Santos. É, eu vou votar, porque se você pegar maior, né? Maior, dar aquele sentimento todo de carreira. O Rivelino ganha em 70 sendo um dos protagonistas. Aliás, aquele time era protagonistas quase do início ao fim, né? Ele jogou 78 também, né, Mauro? Jogou 7-4 e 7-8. Você entendeu que ele está meio mascado, mas até jogou. Ele jogou, ele tem alguns minutos. É, depois ele volta. Mas, se você for ver a carreira em clube, ele foi ser campeão no Fluminense. Então, assim, considerando isso, o Nilton Santos é bicampeão do mundo, titular nós duas. Mas, lateral em uma, zagueiro em outra. É o cara com tudo, então, assim, maior. Tá bom, vocês convenceram. Eu acho que é Rivelino na terceira e Nilton Santos na segunda. Então, entra o Rivelino. Agora, a primeira acho que a gente vai discutir. Agora, o segundo e o terceiro, eu nunca sei a resposta. Vamos lá. Eu nunca sei a resposta. Quero três nomes agora nessa prateleira. Três. Ok? É o Nilton primeiro, né? Podemos abrir com o Nilton, né? Abrimos com o Nilton Santos. Abrimos com o Nilton Santos. Consenso. Consenso. Beleza. Agora quero ver... Agora sobraram. Quero ver... A pergunta é... Lembrando, lembrando... Pra mim, tá fácil, porque a pergunta é... A palavra é maior, não é melhor, né? É maior. Tá bom. Então, por aí... É um bom subterfúgio. Calma. Posso dizer? Calma, calma. Vamos lá. Sobraram. Carrincha, Ronaldo e Romário. Vai, VSR. 17, 19 e 11. Já que a pergunta é maior, e aí você tem tudo que o cara jogou, e todos aí jogaram pra caramba, você tem o quanto o cara ajudou a modificar o futebol, o quanto ele ganhou de prêmio, o quanto ele foi vitorioso, tudo isso. Então, pra mim, é Romário em terceiro. Baixinho, Romário em terceiro. Alguém compra? Cara, o Ronaldo jogou demais, velho. O Romário jogou demais. O Romário é mais genial. Desgraçado, cara. O Romário é mais genial. O Ronaldo, o que ele superou na vida? Na vida é uma atleta, né? É inacreditável, né? É uma história que eu não veria, a minissérie sobre ele de 2002. É o best-série com o Guilherme, o Mauro Beto. Isso é filme, você é só o da tarde, e o cara fez. Imagina, se ele já fez tudo isso, tendo os problemas que teve, eu mesmo tempo posso falar, mas o Romário fez tudo isso treinando quase que nunca, e é por aí. Dois gênios, cara. Mas aí, eu acho que o Vitor Sérgio foi muito bem no negócio, vai. Maior, então, por ter sido três vezes melhor do mundo e o Romário uma, Romário terceiro, Ronaldo segundo, e eu não tô aí, não fui o que falei. O Romário já tá comprado, porque eu ia perguntar assim pra vocês, quem botou mais embaixo do braço a Copa do Mundo que ganhou? O Romário ou o Ronaldo? Ah, o Romário. O Romário. É por isso que a minha invenção... É, eu acho que o Romário também, mas... Mas eu acho que o Romário também, só que isso não é só com a seleção brasileira, né? Não, sim, sim, a carreira toda. Eu acho que é como um todo, né? Mas o Romário na carreira dele também é sacanagem, velho, porque ele jogou. E vale lembrar que pra mim, de novo, isso é opinião, é como a gente falou lá do nosso querido Wagner Ribeiro, pra mim, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002. Pra mim e pro Luiz Felipe Escolari, que comandou essa galera aí. Eu só quero deixar aqui que eu respeito o voto dos meus nobres colegas, mas o meu seria invertido, tá? Meu também, meu também. Respeito, porém discordo. Então, deu Romário em terceiro. Acabou. E agora, agora quem ganha? Quem ganha? Garrincha ou Ronaldo Fenômeno? Mauro Betting? Ah, fala, Ricardinho. Eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? Aquele que fez o Brasil deixar de ser, ter complexo de vira-lata, tá? É, né? É Garrincha. O Ricardinho já deu o voto dele. É Garrincha. Mauro, e aí, Mauro? Bom, é... Vamos irritar o VSR um pouco. Não tem como. Não tem como. É legal o seguinte, né? Não vai irritar. O Pelé, a gente sempre... Vocês sabem... Não vai irritar. Vocês sabem que é difícil eu ficar nervoso de uma hora pra outra. Então, assim, eu só vou pegar e vou embora. O Pelé, ele é sempre colocado como... Nossa, a própria votação é um concurso por ser de outro planeta. O Garrincha eu sempre achei de outro esporte. Porque o Garrincha jogava um jogo dele, né? E até por uma condição que o saudoso doutor Osmar de Oliveira falava, muito legal, e vários ortopedistas corroboravam, ainda é possível vir de outro lugar da galáxia um novo Pelé. Um novo Garrincha, jamais. Porque a questão dos joelhos dele pra dentro, era uma deformação, de nascimento, qualquer lugar hoje no planeta, resolve aquilo ao nascer, né? É muito fácil você tratar pra que não seja. Então, o Garrincha era uma genialidade e algo que era possível pela medicina possível à época. Então, não tem como existir no mundo nenhuma pessoa que tenha condição física, digamos assim, dos ossos, do joelho do Garrincha. Então, ele falou, o Garrincha nunca mais vai existir. Nada apareceu porque não tinha, né? E dentro dessa genialidade, dentro do que aconteceu em 62, aproveitando até a morte da Elza Soares, e aquela coisa que o Rui Castro fala sempre, o Garrincha não jogou por ele ou pela Seleção Brasileira, jogou pra Elza, né? Que é uma coisa que vai muito além. A Elza Soares que já devia ter 78 séries só na HBO Max sobre a Elza Soares e qualquer lado que você vá ver ou ouvir, então o Garrincha não é pra mim só de um outro planeta. O Garrincha é de outro esporte. Ele jogava por ele, pra ele, e até por isso ainda mais genial num futebol tão lúdico, num esporte tão lúdico, com uma atividade tão lúdica como o futebol. O negócio é tão maluco que ela foi morrendo no mesmo dia que ele, né? No mesmo dia, eu digo... Não, no mesmo dia, não é de janeiro. É, é. Impressionante. No mesmo 20 de janeiro. Acreditado. Viu, ó VSR? Então Garrincha é do topo. Beleza. Cara, o que o Garrincha fez... Você pega assim... Eu durante muito tempo, assim... Tem tempo que eu não faço, mas já vi muitas coisas de Copas passadas, né? A coisa que eu mais vi na minha vida foi sobre a Copa de 82 e tudo. Cara, o que o Garrincha faz na Copa de 62 é um troço de maluco. É assombroso. O Garrincha faz gol de pé direito, de pé esquerdo, gol de cabeça, gol de falta. O Garrincha joga a final com 800 graus de febre. É tudo bem que não era pra ele ter jogado. Inteiro que era pra estar expulso. Tudo bem que não era pra ele ter jogado, porque sumiram lá com o cara que ia depor a expulsão dele. Teba Marino. Foi parar em Lins também, o cara. Foi parar em Lins. É lugar certo e não sabido. Aqui, Vitor, o Brasil... O Brasil também, Copa do Mundo, sempre terão... Vai deixar quieto, vai. É, mas é aquilo, cara. Times grandes, times grandes, todos eles têm passagens de contribuições, de decisões esquisitas. Todos eles. Todos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Então... Todos. É, acontece. É. Nós falamos aqui da treta que foi a final da Libertadores 62 do Santos. Aí você pode falar... Não é 62 que o Newton Santos dá um passo pra fora da... Ah, é, mal. É 62, né? É 62. Que ano, hein? Aí você vai lembrar do São Paulo e Botafogo do Morumbi. Você vai lembrar de tanta coisa. Você vai lembrar do Botafogo campeão com a história do Márcio Rezende. Tem pra todos os gostos, cara. Pra todos os times. Vasco e Cruzeiro em 74. É. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Corinthians e Português. É. Aí você tem o contrário também. Você tem o Corinthians e Boca. O Corinthians foi assaltado. É. Mas aquela ali, a gente sabe que a história é retroativa daquela mesmo em Libertadores, né? Tudo bem. O cara já foi com tudo armado pra óculos. É. Então, ó... E fez o papel direitinho. Encerrado. Garrincha no topo. Com exceção de Pelé. É o maior jogador brasileiro da história. O mané Garrincha. Nossa revendência. Toda a história de todos esses caras aí. Alguém vai tirar essa foto e mandar pro Wagner Ribeiro? Ai, ai, é. Ele vai ficar triste ver o Leymar na última prateleira. Ele vai achar um absurdo. Mas tudo bem. Discordamos. São Caixas.